Eu já fiz muita coisa na minha vida Por causa da sobrevivência Só não matei Por enquanto Não tem que passar passarinho Não, nem passarinho Hoje não mato também passarinho E Mas Eu estava Tentando essa semana Que coisa bonita Que coisa gostosa Para ministrar a palavra de Deus Eu já fiz Linguiça Já fiz sorvete E os babados mais Mas o ofício que Deus me deu no final de carreira Foi ser ministro de Evangelho Eu não sou um exílio Expositor da palavra de Deus Eu sou um exílio Pegador, eloquente Nem voz eu tenho A voz rouca A voz rouca Está perdendo a voz Aquela dia que se passa Mas Eu amo Falar da palavra de Deus Está aqui que eu amo É como se fosse um tesouro É como se fosse um tesouro É pedra Preciosa E com alegria Com alegria E com temor Com temor E com temor Eu gosto de expor a palavra de Deus Ah, o Pedro também Ah, o Adé Ah, é verdade E aí, o que vocês estão achando? Benção Benção, Benção Isso aí Glória a Deus Então, mas Oh, Priscila Você também Então, mas É muito gostoso É muito bom Márcia Solange Também está lá Né? Ah, você também Está lá também Glória a Deus É verdade Aleluia Que mais? Eu esqueci É muito gostoso Aquele momento Assim Você está ali Porque é mais Quando você ensina É o que você aprende Sabia? Eu fiz a faculdade Eu fiz três anos No médico Foi eu que tenho 89, 90, 91 Fiz três anos Depois Eu fiz novamente Em 2006 Em 2005 Eu fiz mais quatro anos Mas eu vou falar Para você Se você perguntar Alguma coisa Eu vou parar Eu vou pensar Eu vou pensar Eu soube Eu soube Essa matéria Que a gente esquece Não é aleluia A gente aprende Aprende, aprende Aprende Na hora que você está aprendendo É gostoso O hebraico O grego Mas se você mandar Falar em grego Eu vou falar em grego Você não vai entender nada Né? Se você falar Eu falo em hebraico Uma palavra de hebraico Eu vou falar Só uma palavra Só O grego Você lembra Eu vou falar Quem fez Eu vou Porque a gente vai esquecendo O grego Foi por princípio Ó Eu lembrei Mas quando a gente ensina Que você vai passar Para alguém Você precisa se preparar melhor Você precisa estudar mais Você é confrontado Vão te perguntar Vão te questionar E você precisa estar armado Então antes que você É obrigado a se Aplicar Não basta somente aprender Você tem que ensinar Tudo que a gente aprende Tem que passar para frente Às vezes não tem os homens Para ensinar eles a fazer linguiça Quem estava lá? Quem estava lá? Você estava lá? Amém, amém Eu fiz linguiça o dia inteiro Eu vou falar o dia inteiro Foi bom? Foi? Hã? Não lembro de mais nada Ele não faz Não pratica Esquece Mas eu fiz assim Amado A tripa Quando eu falo inglês É com tripa Tripa de carneiro Tripa de porco Tripa de boi Existe tripa especial O que eu usava É tipo de porco Tá? Aquelas Escalibres maiores Aquelas pininhas É tipo de carneiro Mas as mais gostinhas É tipo de porco Mortadela É tipo de boi Tá? Vou ensinar vocês Eu fiz E aquela tripa Tem tripa Que tem Ela dá um Quinze metros Trinta metros Quanto mais longa a tripa Mais cara ela é Por quê? Porque a máquina Se enfia A máquina lá A máquina Subjeta A massa Dentro da linguiça Vai lá longe Então eu fiz um rolo Vai ser uma cobra Enrolada Senta a mesa Lá Você lembra que não? Tá lá Eu fiz Eu deixei preparar Para nós comer a noite Você aprendeu a fazer que não? Dá para fazer? Por quê? Porque não pratica Então tudo que a gente aprende Tem que passar para frente Tem que ensinar Tem que praticar Senão você acaba esquecendo A mesma coisa É teologia Se você joga na gaveta Lá Os livros estão encostados Eu lembro quando Eu estou muito falado Eu estou muito falado hoje Amado Não é? Chega, né? Então tá Mas só essa daqui Só Eu estava Aqui nessa igreja E a gente estava Irmãos Acho que isso é troca Experiência Eu creio que um testemunho Edifica Né? Tem testemunho Que é testemunho Mas acho que o meu é testemunho E eu estava aqui Nessa igreja Nós estávamos lá Nós estávamos lá Naquistia Nógica Eu Eu olhava os meus livros Na parceleira Assim Eu olhava os livros Lá Pra que você vai pegar? Não está usando Está querendo pó Eu lembro que eu ainda Eu questionei o senhor O senhor Eu era diácono Era pregador De prego na parede Arrumava a janela Arrumava o banheiro Eu fazia a manutenção da igreja Até hoje Já faz Mas que eu perdi a função Perdi o cargo Eu não perdi a função Né? Se eu ver É aqui Cadê? Cadê? Cadê aqui? E a Márcio Eu lembro que eu falei Eu sei O senhor me chamou Só pra pegar prego na parede Eu pensei Que o senhor também Eu ia me chamar pra pregar Mas tinha medo de pregar, irmão Eu falei Mas não acho que o senhor Não chegou só pra pregar Não? Pega na parede Uma semana depois Eu quero pastor daqui Pastor Eduardo Ele me fez um convite Pro Ministério Pastoral Eu pensei Deve ser de Deus Eu acho que foi de Deus mesmo Tô aqui Tentando pregar a palavra de Deus Se vocês deixaram A Bíblia Em Gênesis 37 Como foi o dia das mães? Teve bacalhoada Feijoada Churrasco Comeu bastante, né? Ah Então dá pra aguentar Um bom, né, rapaz? Deu uma cochiladinha De tarde Pra descansar Bom Então Posso ficar tranquilo Gênesis 37 Eu quero falar sobre família, Márcio Eu quero falar sobre família Um negócio tão complicado Ou conhecê É difícil de se lidar Não fala nada, não Quase nada Família Né? E A gente não pode ter outro modelo Você não pode se espelhar Na minha família Eu não posso me espelhar Na tua família Porque cada família Tem lá seus Percalços, né? Cada família tem lá As suas dificuldades Mas quando eu olho Pra Bíblia Porque a Bíblia É o meu manual É o meu referencial Então eu posso falar Através dela Porque se eu falar Vou Falar pra pessoa Olha pra minha família Minha família é modelo Minha família é exemplo Se eu falar isso pra vocês Vocês vão dar risada É a mesma coisa Talvez se a municência É a sua casa Mas quando eu olho Pra palavra de Deus Eu vejo que Deus Tá sinalizando Que é sinalizar Algumas coisas Em relação à família Isso que eu ministro Essa palavra No meu coração Essa semana Gênesis 37 Capítulo É, capítulo 27 Verso 1 Ao 11 Diz assim Jacó Habitou na terra de Canaã Onde seu pai Tinha vivido Como estrangeiro Esta é a história Da família De Jacó Então essa é a história Da família De Jacó Verso 2 Quando José Tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos Com seus irmãos E ajudavam E ajudavam os filhos Amigavelmente Amigavelmente Que vai reinar Que vai reinar Sobre nós Quer dizer que você Vai nos governar Vai nos governar E o odiar A lua E 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 a lua Espírito Santo E Deus Nós estamos diante Da tua palavra Senhor Nesse dia Nesta noite Da qual a tua igreja Está aqui reunida Pai Para ouvir Senhor A tua voz Através da tua palavra Senhor Eu te peço Senhor Prepara o nosso coração Abre o nosso coração Senhor Para que possamos receber Senhor A tua palavra Arranca dos nossos ouvidos Todo tampão espiritual Senhor Tudo aquilo que nos rouba A palavra Eu repreendo No nome de Jesus Que esse coração Espiritual Esteja preparado Para receber a boa somente Que é a tua palavra Assim eu ouro Em nome de Jesus Amém Irmãos Eu estava falando Família Família Quem tem família aqui? De volta a mão Todo mundo tem família Todo mundo tem família Família é bom? Não precisa de volta a mão Família é uma peça Não é? Quando está dormindo Assim é uma maravilha Quando cada um está no seu canto É uma peça É uma peça Mas é família E a gente não consegue viver sozinho Você já tentou viver sozinho? Dificilmente a gente vai conseguir Alguns casos Umas pessoas que se deslocam Viver como ele emita No meio do mato Se isolar Mas você vê que ele fica meio esquisito Então família é algo necessário Outra coisa Quem instituiu a família foi Deus E se ele instituiu É coisa boa Porque ele sabe Aquilo que nós não sabemos Na cabeça dele Família É necessário É que nem o casamento Pra colocar uma mulher e um outro Juntos dentro do quarto Dentro da mesma sala Só na cabeça dele Porque é difícil É complicado São dois indivíduos Que pensam diferentes Que foram criados de maneira diferente Formados De maneira diferente De repente Coloca No mesmo quarto Só Deus Pra ter medo de ir forte Só Deus Pra dar graça Porque no começo É tudo uma maravilha É beijinho, beijinho E só alegria Aleluia Né? Mas o tempo passa As coisas vão acontecer Os filhos vêm Se bastasse Vê os agregados Também Agregados Só Deus A causa Né? Aqui Sempre um agregado E os agregados É pior ainda Cada um Pensa diferente E quer colocar o dedão No meio Ele entra No meio da família Quer colocar E impor O jeitão dele E vira Uma confusão Danás Vira Vira Uma Babel Isso é família E louvado Seja Deus Amado Porque a bíblia Ela não esconde Os defeitos Das famílias Por que que será Que Deus Foi isso? Por que será Que ele permitiu Que fosse contada As histórias Que tem umas histórias Que são cavernosas Saúde Tem umas histórias Que são cavernosas Na bíblia Aquele que ia ter Uma relação Com a Com a mulher E toda vez Ele Caia fora A bíblia muda isso Relata isso O que que Deus Fez com ele Morte Então ou mais São coisas Que a bíblia conta Está aqui Espírito Está claro E tudo isso Para que que serve? Para nos ensinar Para nos dar Exemplo Se Deus permitiu Essas histórias Serem relatadas É porque tinha um propósito Ele tinha algum propósito E família É complicado Já começa Pela primeira família Adão e Eva Quando estava só Adão e Eva É só alegria Mas pecado Sair do paraíso Tiveram os filhos De cara O irmão Já não gostou do outro Se deu bem Deu certo O que que ele fez? Puxou a peixeira Pau Matou Quem que ele matou? Quem morreu? Abel? Morreu? Caí matou Abel? Mas não foi? Abel? Abel botou Caí E ela se teve confuso Mas se vê Já na primeira família A confusão já estava instalada Família de Abraão O pai da fé Está lá Ele tem uma promessa do filho E ele tenta 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 Não consegue Porque a Sara O que que a Sara faz? Arruma a mulher Para ele Vamos arrumar um tempo a Deus Depois É agar? É agar É agar, né? Agar Fica grávida Nasce o menino Aí fica O senhor Aí o pau Quebra Quebra de casa O padre Quem era? Abraão Com a vida É bem complicado Quem foi o Isaac Isaac Mas o filho Isaac Filho de Abraão Ele Também dava preferência A um filho Que era quem? Que era o filho Era penútil Ele dava preferência Para o filho E Jacó Ela meio que rejeitava Mas era protegida Da mamãe E a mulher Uma esperta Que diz que O homem é a cabeça Da mulher E a mulher Pescoço Da cabeça Leva a cabeça E o que acontece? Aí tem a divisão Lá Ele engana o pai Engana o filho Jacó E ó Se manda Aí ele vai Para Labão Chega Labão Trabalha Há sete anos Por causa De uma mulher Vai ser Ela trabalha Há sete anos De graça Por causa De uma mulher Só naquele tempo Porque hoje De graça Estão fugindo Mas é uma verdade E outra coisa O homem está escasso também Quem tem que ser O teu É Então O que foi? Isaac Verdade Quando Jacó Vai para a casa De Labão Família Labão Enganado Trabalha sete anos Por causa da mulher À noite Vão lá Troca a mulher Dá uma mulher vesga Para ele Ele só ficou sabendo No dia seguinte Aí já foi Abagado Aí Tava no mais sete anos Aí Ser bobo Assim duas vezes Né Casou Por causa de outra mulher Teve filho com uma Filho com outra Não deu certo Pegou outra Com bobina E fez um monte De piarasa Enganado Para vocês Verem Como que as coisas São na vida Gente A forma que você Engana Se engana também Se você É esperto Com alguém Alguém vai ser Mais esperto Que você Se você Passar o pé Nalguém Alguém vai passar O pé Em você Nalguém Plantou Colheu E a gente vê Que a história Se repete Na vida Dessa família Na história Dessa família E Jacó Comprou um tênis adida Para o teu filho Você vai Comprar um tênis adida Para tua filha Também Se ajudou O teu filho A comprar Um apê Você tem Que ajudar A tua filha A comprar Um apê Também Se ajudou A financiar O teu filho A financiar Um carro Você vai Ter que ajudar A tua filha Também Sabedoria Porque senão Você vai Plantar E os bichinhos Crescem Os bichinhos Crescem Eu vejo isso Quando meu filho Sofreu um acidente Com uma moto Com uma carreta Uma moto E a carreta Você imagina Que sobrou Da carreta Não Dá carreta Vocês não conhecem Meu Deus Vocês não conhecem Meu Deus Princípio de autoridade Eu coloco Os meus filhos Debaixo Da potente mão De Deus Amém ou não? É Deus quem cuida É Deus quem faz O que acontecer Com ele Eu vou entender Que é a vontade De Deus Tem coragem Não Mas ele caiu No meio Das drogas Ele está Perdido Ele está Deus está cuidando Deu O caminhão Não aconteceu Nada A moto Se espaticou Mas ele passou Bem no meio Do cavalo Do cavalo E da caçamba Caiu E ficou Todo arranhado Quebrou Os dois braços Quebrou O pão é E quem tem Do tamanho É o pai É o pai Aí que eu vi Como eles crescem Estava internado O hospital Enxieta Lá E estava Da banheira E eu fui lá E ele andava Um grandão Um metro Um metro Setenta Sei lá Tem um vental Lá Tem um vental Tristinho Que era Pirininho Rapaz Quando eu coloquei Debaixo Do chuveiro Eu olhei Rapaz Como você cresceu Não tem boi Não Vai lá E lava Tem que Sabuar Enxaguar Sugar Embaixo e em cima Pai Pai Tem que fazer Mas não pense Que você Vai fazer Uma coisa Dessa Com a expectativa Que o dinheiro Vai fazer A mesma coisa Meu pai Sempre dizia Que um pai É pra ser filho Sem filho Não é pra ser filho Não é pra ser filho Tem filhos Que colocam Seus pais Porque está dando Dole de cabeça Está gagá Vai lá E leva Fazilo E abandona lá Pega a aposentadoria Dele lá Dá lá E paga Se livra do pequeno Graças a Deus Que tem lá Suas exceções Eu fiz Que cuida Seus pais Até o último Mas filho Família É uma bênção Tem filho Que é uma bênção De casa E tem pai Que é uma Descara A primeira casa Olhando Para a família De Jacó É a família Do patriarca Da família Do povo De Deus Um povo Uma família Toda Destruturada Cada um Um pior Que o outro No caso Do ciúmes De José Que iam matar José Mas Deus não permite José levado Mas eles Que iam matar Mais uma vez Enganaram o pai Mais uma vez O pai enganado Por que? Tanto Colheu Eu coloquei Como tema Dessa pregação Uma família Moldada Por Deus Uma família Moldada Por Deus Você tem família? Você louva a Deus Pela sua família? Você acha Que ela é de Deus? Então Você não é uma família Também De Deus É Deus É Deus Quem trabalha A favor dela É Deus Que opera No meio dela É ou não é? Com todos os defeitos Com todas as dificuldades Minha família É de Deus Se eu olhar Para os detalhes Eu vou ficar Em dúvida Mas como eu não ando Pelo que eu vejo Eu ando Pelo que eu creio Eu vou continuar dizendo A minha casa É do Senhor A minha família É do Senhor Os meus filhos São do Senhor Tá de um lado Um tá pro lado Outro tá pro outro lado Outro tá pro canto Outro tá pro outro Outro leva uma vida Outro leva outra vida Mas ainda continuo declarando Eles são do Senhor Porque eu não ando E não olho Pelo que eu vejo Eu ando Pelo que eu creio Meus filhos São do Senhor A minha família É do Senhor E essa família De Jacó Também era de Deus Deus tinha propósito No meio dessa família Assim como Deus Também tem propósito Em meio a tua família Deus tinha propósito Na família de Noé Deus também tem propósito Na tua vida E na tua família Nós temos que crer nisso Amado Nós temos que acreditar nisso Uma coisa Fica sob alerta Filho de peixinho Peixinho é Crente não funciona Filho de crente É crentinho Não funciona Existe um processo Existe um trabalhar De Deus E nem sempre É no nosso tempo E nem sempre É do nosso Querer Da nossa forma Deus tem lá Os seus meios De trabalhar Deus tem os seus meios De moldar O nosso caráter Tanto Dos nossos filhos Como também Dos pais Eu percebo Eu percebo que Através da vida Da família De Jacó Que essa família Ela também passava Por um momento De contentes E de visão Passava por um momento De visão Espíritos não Se davam mais Pelo menos com José Ninguém queria conversar Mais com José Aqui no caso Por falta de sabedoria Do pai Mas O pai é culpado De tudo Os pais são culpados De tudo Os pais podem assumir A culpa de tudo Lógico que não Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Mas os pais Quando tem uma situação Como essa Um filho que se perde Um filho que Se afasta Um filho que anda Com o caminho Meio de outro A primeira coisa Que ele fala O que que eu fiz Errado Não Isso não é uma verdade Isso não é uma verdade Deus tem que trabalhar O nosso caráter Ele trabalha o caráter Dos nossos filhos E eles Dos nossos filhos São indivíduos Dos quais A gente conduz Até uma certa idade Até um certo tempo Porque depois Ele criou A sua personalidade Ele começa a pensar Diferente Ele começa a ter sonhos E muitos pais Não entendem isso Tem que ser do jeito dele Quero dizer pra você Que tem muitos pais Que projetam nos filhos Aquilo que eles Não conseguiram Isso foi fazer Aí ele projeta No filho Ele quer massacrar O filho Não se esqueça Que você foi filho Também Não se esqueça Que você foi jovem Também Só Deus e você Sabe Do que você Acordou Lembra o que você Fez no verão passado Por que? Os filhos A gente é Não Tem que Mas quando a gente Olha o que a gente fez No meio de uma família Mesmo sendo Família de Deus Também tem Contendas Também tem divisões Eu lembro De quando eu me converti Aconteciam algumas coisas Em casa Que eu ficava com vergonha Tinha vergonha até Poxa Vou enfiar a cara Olha o filho Fez isso Só aconteceu aqui O que eu vou fazer agora Mas hoje Quando eu olho pra Bíblia Nossa Cada cabeçada Que esse povo dava Cada buruava Até que esse povo Levaram Cada família Atrapalhada Olha pra família De Davi O que os filhos Apontaram Olha pra vida De Samuel Família de Samuel Olha pra família De Eli Quando eu começo A conhecer As famílias Da Bíblia E foram todos Homens de Deus Famílias de Deus Mas tinha defeito Não existe família Perfeita Sabe por quê? Porque você é imperfeito Eu sou imperfeito Eles também são imperfeitos Samuel Samuel foi Fez a transição É isso, Daniel? A transição Da judicatura Para o governo Monárquico É isso Que a gente aprende lá, né? Samuel Foi o homem Que fez a transição O profeta O juiz Onde eu separou Ora O povo pediu um rei O povo quer um rei Mania do povo de Deus Em beijar o mundo lá fora O mundo lá fora As outras nações Tem um rei A gente quer um rei Que é um rei também Olha, eles vão ter que pagar Imposto pesado pra ele Não, mas a gente quer um rei A gente fica com o olho gordo Com as coisas lá fora Tem certas coisas que estão lá fora Que não é pra nós Não é pra você Não é pra tua casa Não é pra tua família E a gente deve ter entendimento Sobre essas coisas Ficar em pé Vigiar Que nem tudo que está lá fora É pra nós também Se Samuel Teve os seus filhos E Samuel Era um homem Integrou Um profeta Escolhido por Deus Mas depois Seus filhos cresceram Porque Samuel Substituiu Eli O sacerdote Eli Foi substituído por Samuel E Samuel Substituiu o sacerdote Eli Deu pra entender? Os filhos de Eli Também pisaram na bola E os teólogos Pá, pá Pra dar tiro ao Elinho Que o Elinho cuidou da casa dele O homem ficou 50 anos 50 anos Não atendo uma igreja Os filhos foram criados Dentro da igreja Cresceram Fizeram tudo errado O pavio é o Eli O pai Possa larga Tem que levar A palma da mesma E quem substituiu o Elinho Foi Samuel A mesma coisa Os filhos dele cresceu E eles eram Subornados Naquela época Já dizia Corrupção Eles Recebiam Pra depender Algumas causas Davam algumas causas Como ganha Porque eram juízes E Samuel podia fazer o que? Os filhos cresceram Tão grandes E eram pessoas Indivíduos Cada um Que me entende Família de Deus A tua casa É de Deus Com todos os defeitos Que ela tem Ela é de Deus Você precisa acreditar nisso O bacana É que no meio Do pedido dos ovos Tudo que a gente faz de errado No meio da família Ou que faz É de errado As pessoas Se arrependem No meio da família De Deus Tem arrependimento Tem arrependimento Eles quando Encontraram com o José Encontraram com o José Mas não conheceram o José Eles também indagaram Tá vendo? Nós estamos pagando Tudo que nós fizemos Do nosso irmão Tadinho dele E clamavam Clamavam E a gente não pensava por ele Pesta consciência O povo Família de Deus No meio da família Tem arrependimento Faz as suas Cabeçadas Filho das suas cabeçadas Os pais das suas cabeçadas Também O que precisa ter É arrependimento Precisa reconhecer O erro Reconhecer Que você também É limitado Eu lembro que A gente se juntava Todo final de ano Com os familiares Lembra Tati? O São João Na Boa Vista Ia pra casa de um cunhado Chegava no final do ano Todo mundo ia pra lá Se juntava Passava uma semana Era um quebra-pau Brigava por coisa banal Principalmente na hora De pagar a conta Que ia rachar Brigava por causa de melancia Vocês acreditam? Eu não vou pagar melancia Você tem três filhos Eu tenho um só Não sei pagar mais que eu Uma melancia Era vigiar Acabava No final de ano Todo mundo saia Xingando Brigando Nunca mais Nunca mais eu quero Quero nem saber Dessas coisas Só dá um jeito De dor de cabeça Aí vai chegando Junho Julho Julho Já começa E aí O que nós vamos fazer No final do ano? Família E tava lá de novo No final do ano E o pau Quebrava de novo Mas o povo se arrependia E se juntava de novo Mas lá a gente podia cantar Lá a gente podia orar O pessoal se alegrava E se arrependia depois também Na família No meio do povo de Deus No meio da família de Deus Tem arrependimento Precisa ter arrependimento Reconhece os seus erros Reconhece as suas falhas Reconheça a autoridade do seu pai Reconheça a autoridade da sua mãe Se submeta a ela Desde que não interfira Na palavra de Deus Pais Respeitam os seus filhos Não provoquem a ir Dos seus filhos Sejam maleáveis Aprendam A barganhar Aprendam a impor Uma autoridade Não é só batendo Não é só espancando Não É dando um exemplo Tem pais Falar palavrão Dentro de casa O filho vê O que ele vai fazer Vai falar palavrão também Autoridade Tem que ter arrependimento Tem que ter perdão também No meio da casa No meio do povo No meio da família Tem que ter perdão Tem que aprender a perdoar Tem que aprender a relevar Porque ninguém é perfeito E isso não é motivo de separação Isso não é motivo de se isolar Não Família é família Você precisa da tua família E a tua família Precisa de você também Precisa ter perdão Releva Sabe aquele cunhado? Cunhado é uma brisa Pé de emprestado Sem peça 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 Aquele cunhado é uma brisa Perdoar Perdoa Perdoa Aprenda a perdoar Aprenda a relevar Você precisa do cunhado Você precisa da tua família Você precisa da tua família Você precisa da tua família Ninguém é perfeito Aprenda a releva Aprenda a perdoar Deixa de ser carrancudo Deixa de querer ser o santarrão O centro Daquilo que é certo Não Seram aliados E perdão Amazel Que o cristão tem que praticar Principalmente a família de Deus Se a tua família de Deus Ela está sendo moldada por Deus Permita-se Ser moldado por Deus O que Jesus falou? Perdoa O teu irmão Quantas vezes? Sete vezes? Sete vezes setenta É isso? Dá quatrocentos e noventa É isso? Pro dia É pro dia Vai perdoar A cento lugar Quatrocentos e noventa vezes Mas é algo que o cristão Tem que aprender a praticar E nunca se esqueça Que a tua família É de Deus E Deus está trabalhando No meio dela Deus está trabalhando O caráter do teu filho Deus está moldando O teu caráter Deus está moldando As tuas atitudes Isso é com o tempo E por fim, amantes Uma família Moldada por Deus Ela é dirigida por Deus Ela é conduzida por Deus Você acha que Abraão tinha noção Daquilo que Deus tinha pra ele? A quantidade de filhos Jamais Não tinha nenhuma noção Por mais que Deus Por mais que Deus tentasse explicar pra Abraão Mas porque Deus estava vendo lá Lá na frente E nós não tem E nós não temos essa visão de Deus Muitas vezes Aliás, muitas vezes Nós não temos Porque a visão dele vai lá Vai além Nós chegamos Nós chegamos Se muito um palmo No nosso país Sua família é de Deus Ela é conduzida por Deus Ela está sendo moldada por Deus Assim como você está sendo moldado por Deus Por isso se incline a vontade de Deus Se incline A vontade de Deus Respeita a tua vida Respeite os seus filhos Filhos Respeite os seus pais O esposo Respeita a esposa Quer perder a autoridade Dentro dos filhos O pai fala sim A mãe fala não Ela não é Falou O pai fala não Aí o filho olha para a mãe Vai O pai fala com o cara de que? Ele descobriu o ponto fraco Irmãos Filho Não é bobo não Pelo contrário Filho esperto Seja você também Astuto Como uma serpente Mas manso Como uma pomba A tua família é de Deus Seus filhos É de Deus Os seus pais Também são de Deus Em nome de Jesus Não Ande Por aquilo que você vê Por o momento No qual você está atravessando Mas enxergue O propósito de Deus É Deus quem está trabalhando É Deus que vai preparar Irmãos Eu vi casos De pessoas Filhos Que se perderam Filhos de crentes Que se perderam Lambuzaram Mas tinha alguém Intercedendo por ele Tinha alguém Orando por ele 20 Levaram 20 25 anos Aquela pessoa Vem se converter E se tornar um pregador Do evangelho Aquilo que você não alcança Ver Deus vê Aquilo que você não consegue fazer Deus faz Aquilo que a tua mão não alcança A mão de Deus alcança Creia Crie Descansa no Senhor Não é você A coluna A coluna Do casa É o Senhor É o Senhor Porque se depender de você Você é fraco Eu sou fraco A gente vai ruir Mas quando a gente Depender dele Que é rocha A casa está firmada A família está firmada No nome de Jesus A minha igreja Vamos colocar de pé Eu quero orar com você Não se desespere Não desanime Creia Deus sempre terá o melhor Para a nossa família Profetiza isso Fala para você mesmo Deus Agora para a minha Deus sempre terá o melhor Para a minha família Declara isso Em nome de Jesus Não existe família certinha não Não existe família redondinha não Não existe filho perfeito Não existe esposa perfeita Não existe esposo perfeito Não existe pai perfeito Não existe mãe perfeita Quantos pais Se machucam com os filhos Brigam entre os filhos Com os filhos Filhos que muito Esqueceram Se isolam Esqueceram dos seus pais Por causa de uma mágoa Por causa de uma tristeza Quantos filhos amados A gente vê tantas histórias Que se amarguraram Com os pais Devido a um tratamento Uma palavra rude Família de Deus Aprenda a perdoar Aprenda a relevar Respeite Pai Respeite os filhos Filhos Respeitem seus pais Porque vocês são família De Deus Feche os teus olhos Espírito Santo de Deus Eu quero aqui apresentar As famílias desta igreja Senhor As famílias Oh pai Que estão passando Por turbilhões Famílias que estão passando Por momentos de contendas De divisão De dificuldade De desentendimento Espírito Santo Senhor conhece esta casa Senhor conhece esta família Pai Senhor sabe Pai Das suas fraquezas Sabe sim Das suas debilidades Das mágoas Das frustrações Das tristezas Oh Senhor Meu Deus Alcança esta alma Senhor Alcança este coração Pai amado E vai derramando Sobre ele O teu bálsamo O consolo O conforto O direcionamento Pai Vai curando Essa ferida Arranca Senhor Meu Deus Do coração Essa seta Esta palavra Que veio como seta E marcou A vida Dessa pessoa Pai Arranca Do coração Dela Pai Santo No nome No nome de Jesus E derrama Do teu bálsamo Sobre ela Cura Senhor As nossas famílias Cura Senhor Amado Os nossos filhos Cura Senhor Meu Deus Os nossos pais Foram machucados Foram machucados Pelo tempo Machucados Pelas Divergências Dificuldades Cura Senhor Amado Consola Confoca No nome De Jesus Que eles Recebam O teu Refrigério Senhor Quantas mães Não se sentem Rejeitadas Abandonadas Quantos filhos Não se sentem Rejeitados Abandonados Mas Senhor Te peço Vem derramar O teu bálsamo Senhor Vem trazer esperança Senhor Meu Deus Para esta casa Vem trazer esperança Para esta família Vem trazer esperança Para este coração No nome de Jesus Porque tu Senhor Tu somente Pode nos curar E a nossa esperança Está no Senhor No nome de Jesus No nome de Jesus Aquele Que começou A boa obra E minha vida É fiel E é fiel E o teu sangrará Não desistirá Enquanto não houver Terminado Não vivo do que vejo Mas vivo do que creio E Ele é fiel Se Jesus é fiel Eu não morrerei Antes me verei Todo bem do Senhor Aqui na terra E o céu Só parece Só parece Parece mesmo Que esse dia Nunca vai chegar Vai sim Parece mesmo Que suas promessas Eu não vou Espere Como Construir a terra Onde a honra Leite e mel Onde os filhos Já me dói Desfazer Estão Sobre o céu E o céu Que começou A boa obra Em minha vida É fiel Ele é fiel Não descansará Não desistirá Enquanto não houver Terminado Não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Ele é fiel Se Jesus é fiel Eu não morrerei Antes viverei Todo bem do Senhor Aqui na terra E no céu Aleluia Receba meu amado Receba a esperança Do Senhor Receba a fé Convicção Consolo Em nome de Jesus Pra você E pra tua família Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto